Amigo, hoje eu vou falar sobre resistências para os evaporadores. Estou preparando o laboratório para que eu possa ministrar a aula e para isso eu estou com um forçador que a princípio não vem com resistência, é um forçador da Mipal do modelo MI018. Para que você possa verificar os dados da resistência ou qualquer informação, basta baixar o catálogo do forçador que você tem. Nesse caso, basta pesquisar no Google, catálogo forçador MI Mipal. Por exemplo, você já vai ter as informações completas sobre o forçador. A primeira dica que eu já deixo é que se você vai dimensionar um forçador para uma câmera frigorífica, mesmo que seja para resfriados, eu indico você colocar uma unidade para congelados, uma unidade que vem com resistência. Isto porque você pode deixar essa resistência desligada, mas se por alguma emergência esse forçador bloquear, você tem ali uma resistência que vai facilitar você fazer o descongelamento muito mais fácil. Então, mesmo que sejam resfriados, eu indico você adquirir forçador que tenha resistências para que você possa, numa emergência, descongelar ou até mesmo, se o cliente queira migrar esta câmera frigorífica agora para congelados, você já tem a resistência instalada. A diferença de custo é muito pequena em comparação a uma de unidade resfriado e congelado. Nesse caso, a minha unidade não tem. Então, eu vou instalar as resistências. Essa resistência aqui é a resistência de serpentina ou de bandeja. As duas resistências são da mesma. Então, este forçador aqui tem uma resistência na serpentina e uma na bandeja. A mesma resistência, mesmo formato. Eu vou fazer a retirada da carenagem e instalar as duas resistências. Potência dessas resistências? Conforme informa no catálogo, tá? Essa resistência aqui é de 1.200 watts. 1.200 watts. Para você verificar qual é a corrente das resistências, por quê? Você vai precisar instalar o cabeamento para alimentar essas duas resistências. Então, você precisa saber qual é a corrente de funcionamento das resistências para poder dimensionar os cabos. E também dimensionar o contator de degelo. Então, você precisa saber qual é a resistência total de funcionamento das resistências para aí, sim, você saber qual é a capacidade em ampere do contator e também dos cabos elétricos que irão alimentar essa resistência. Resistência de 1.200 watts. Elas vão ser alimentadas em 220. Já que esta aqui é uma carga resistiva, né? Então, tem o fator de potência unitário. Você pode fazer o seguinte cálculo. Com resistências. Resistência 1.200 watts. Para eu poder saber a corrente elétrica, eu divido 1.200 pela tensão elétrica que vai ser aplicada. Então, 1.200 dividido por 220. Dará o valor aí de 5,50 alguma coisa. Da mesma forma a outra. Então, eu tenho duas resistências. As duas resistências dão um total de 2.400 watts. Que dividido por 220 vai dar uma faixa aí de 10,9 ampere. Então, olha, 10,9 ampere é a corrente que será consumida, né? Que estará circulando pelo cabo elétrico e pelo contator. Então, você que vai instalar essa resistência tem que saber que a corrente de funcionamento da resistência será em torno de 10,9, em torno de 11 ampere. E aí, você vai selecionar o seu contator. No caso, um contator de pelo menos, pelo menos um contator aí de uns 18 ampere. Com pouco de folga, para que você não tenha nenhum problema nos contatos. Ou se houver uma fuga, né? E tem um aumento da corrente elétrica. Eu vou mostrar o passo a passo da instalação do comando elétrico desta máquina aqui, deste laboratório, passo a passo ao longo desse tempo. Tanto neste quadro, quanto neste, tá? Continuando com a resistência, eu agora vou fazer a instalação. A resistência, ela tem o cabo siliconado para poder suportar a temperatura que será alta próximo à resistência. E tem também um ponto aqui, ó, que é para o aterramento. Vejam aqui, ó. Este aqui é um ponto para aterramento. Para aterrar, você precisa de um cabo siliconado, tá bom? Já que o terminal elétrico ficará neste ponto, em contato com a resistência, e o cabo elétrico ficará bem próximo. Então, você tem que ter um cabo siliconado para aterrar a resistência. Vou colocar agora as duas resistências no local, mostrar onde você deve ligar, como você deve alimentar, e também diversas outras informações importantes. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar aqui o fundo, tá? A tampa para colocar a resistência tanto de bandeja, como também colocar a resistência da serpentina. Nesta máquina é possível retirar a bandeja, então, soltando dois parafusos. A bandeja de dreno, a resistência, no caso, de dreno, também é outra resistência, que é uma resistência desta aqui, ó. Estas duas resistências é que serão controladas pelo sistema de degelo. A resistência de dreno, que é necessário também colocar em câmaras de congelados, é uma resistência siliconada. Esta aqui, ó, é uma resistência de 3 metros. Você compra a resistência siliconada em diversos tamanhos. Então, esta aqui é uma resistência que não ficará ligada no sistema de degelo. Esta resistência aqui, ó, siliconada, que é a de dreno, ela ficará ligada direto no dreno. Então, ó, tem 3 metros, então, na verdade, ela ficará com 1 metro e meio. Tá, ó, cabo para alimentação e aqui a resistência. Que dobrada, né, dá 1 metro e meio de resistência. A resistência de dreno ficará dentro ali, até o ponto ali da conexão elétrica. Então, você perderá um pedaço da resistência para poder chegar aqui, ó, até o ponto de alimentação elétrica e terá o restante dentro do dreno. Lembrando que o dreno da máquina deve ser de, pelo menos aqui, um tubo de 40 milímetros, tá? E esse pedaço estará dentro do tubo de dreno. Se o tubo de dreno, saindo aqui da máquina, ficar por um comprimento maior do que este, dentro da câmara de congelados, então você deve adquirir uma resistência de dreno maior do que essa, tá? Isso aqui é uma resistência de 3 metros, para que essa resistência aqui esteja numa parte do dreno que possa estar dentro da câmara frigorífica, então, sofrendo a influência da temperatura bem baixa, abaixo de 0 graus, para que não congela a tubulação, não congele a água dentro do dreno. Então, essa é a resistência de dreno, já laquei, agora soltar a bandeja. Pronto, bandeja solta. Vou mostrar em detalhes, para que vocês vejam. Tem até umas sujeirinhas aqui dentro da bandeja. Bandeja solta. E agora eu vou colocar as duas resistências e mostrar os detalhes a vocês. Além da bandeja, abaixo da serpentina tem uma outra chapa. Que tal o detalhe do forçador? Eu retirei a bandeja e abaixo, logo acima da bandeja, no caso, tem uma outra chapa. A resistência de bandeja ficará acima desta chapa. Neste caso, neste modelo de forçador, tem um ponto aqui, para poder ficar a resistência de bandeja. Tem um corte aqui. Então, vou colocar a resistência. Ela vai ficar naquele ponto e a parte elétrica dela ficará saindo aqui. Estão vendo? Nesse furinho e nesse furinho. Então, eu terei que colocar primeiro a parte elétrica aqui e depois empurro para lá a resistência. Então, olha só a resistência. Então, aqui a gente tem essa parte arredondada, que é onde faz a curva, que ficará ali para o lado que está a válvula de expansão. E o outro lado, onde tem os cabos, ficará ali na parte elétrica. Então, foi até bom sair os parafusos daqui, para que facilite essa instalação. Estão vendo ali? Você pode retirar essa bandeja, que é o que eu vou fazer agora. Vou retirar esta bandeja um pouco, para colocar a resistência de bandeja. Depois, vou colocar a resistência de dreno. Eu vou afastar um pouquinho a bandeja, para que eu instale a resistência de bandeja. E vou mostrar como você vai instalar também a resistência de serpentina e fazer a ligação elétrica dessas resistências. Pronto. Olha lá a bandeja, arreiei um pouco, para que eu possa fazer a instalação. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ela aqui, vejam só. Vou jogar ela para lá. Estão vendo? Jogar ela para lá. E neste ponto, eu vou colocar o cabo no local correto. O cabo vai servir como guia. Então, eu vou colocar o cabo bem aqui. Pronto. Já saiu um dos cabos. Para que a resistência fique logo abaixo da serpentina. Cabo guia de um lado. Agora a mesma coisa. E vou colocar a resistência também de serpentina. Pronto. Muito cuidado para não rebentar o cabo, né? Sair alguma parte do isolamento. Pronto. Já saiu a ponta aqui. Agora eu vou verificar se foi o suficiente. Então, olha só que sobrou um bom pedaço de resistência do lado de cá. Então, eu vou jogar um pouco mais para lá. Agora a resistência ficou abaixo da serpentina. Bem abaixo da serpentina. Vai estar um pouquinho mais para lá e prontinho. Resistência de bandeja instalada. Neste caso, não posso empurrar muito para cá. Porque logo aqui tem a chapa para fechar a lateral. Senão a chapa vai ficar muito em cima ali do cabo elétrico da resistência. Pronto. Resistência de bandeja instalada. Vou colocar os terminais elétricos depois. Na ponta para fazer a ligação. E agora eu vou colocar a resistência de serpentina. No caso, esse esforçador, ele tem o ponto aqui para colocar a resistência de serpentina. Muitos acham que precisa ser instalado por aqui ou por aqui. Estão vendo ali? Ou por aqui. E aí acham que precisam de um espaço muito grande na lateral. Alguns esforçadores, realmente, a resistência entra pela lateral. Ou por um lado ou por outro. Se o forçador for desse tipo, você precisa garantir um espaçamento entre o forçador e a parede para que você tenha espaço suficiente para instalar a resistência ou trocar, se for o caso. Neste modelo de forçador, não precisa ser instalado por um lado ou por outro. Ou você terá muita dificuldade em instalar dessa forma. Se eu tivesse que instalar aqui pelo lado, eu teria que colocar primeiro essa parte com uma guia e teria que deixar espaço necessário aqui entre a válvula de expansão, os tubos, para que a resistência entre. Neste caso, não será necessário. Por quê? Este tipo de evaporador, ele tem um vão na serpentina. Vejam aqui. Tem um espaçamento na serpentina que eu posso fazer a instalação por aqui. Então, por aqui eu vou jogar as pontas onde tem o cabo nesse lado. Vou puxar para cá e depois jogo para o lado de lá. A resistência está lá. Posso até jogar a resistência mais para lá e fazer o seguinte. Com o cabo, vamos verificar aqui qual lado que vai entrar primeiro. Se é o cabo lado aqui do... Vou colocar o lado primeiro, esse lado aqui do aterramento. Então, vou inverter a resistência. Pronto. O lado do aterramento primeiro. Agora, eu faço o seguinte, ó. Jogo para lá. Com a mão só está difícil, hein? Vou usar o cabo guia aqui, ó. Para cá, ó. Para que eu jogue ele e ele saia aqui, ó. Até o cabo. Poder conseguir puxar. Conseguir. Opa! Consegui. Consegui aqui. Pelo menos, consegui puxar. Agora, eu vou posicionar, ó. Posicionar aqui neste ponto. Ó. Posicionei. É claro que eu estou tendo dificuldade aqui, pessoal. Que eu estou com a mão só, tá? Ao mesmo tempo tendo que gravar. Pronto. E agora, eu vou colocar o outro. Ó. Fazer isso. Jogar ele mais para o lado. Agora, eu vou colocar o outro. Outra, a mesma coisa. Pego o cabo guia, jogo ele aqui por dentro, até ele sair aqui. Só que agora, ao invés de eu puxar daquele lado do tubo, vou puxar do lado de cá do tubo, ó. Para que a resistência fique aqui, ó. O mais dentro da serpentina possível. Se eu puxar os dois do lado de cá, a resistência vai ficar fora da serpentina. Então, joguei já o cabo guia por aqui. Prontinho. Eu acho que agora eu consegui. E pronto, ó. Vou puxar agora a resistência. Agora eu vou precisar... Pronto, ó. Pronto. Olha só. Um por um lado e um por outro. Bom? Ó. Prontinho. Estão vendo? Por um lado do tubo e por outro. E aí, eu vou puxar um bom pedaço. Pronto. Bom pedaço para cá. Para o quê? Para agora empurrar aquela parte lá da resistência, ó. Para dentro da serpentina, ó. Olha lá. Agora, empurrar aqui para dentro da serpentina. Tomando cuidado para não amassar as aletas. Pronto. Foi para dentro da serpentina. Agora eu vou precisar fazer o seguinte. Está muito para cá. Vou precisar empurrar para que ela saia do lado de lá, onde está a parte da válvula de expansão. Verificar se ela está retinha. Pronto. Agora sim. Vamos ver onde saiu lá do outro lado. Olha onde saiu. Saiu aqui, ó. E vou puxar um pouquinho mais para lá. Por quê? Aqui eu tenho o tubo de equalização externa da válvula de expansão. Então, você não pode deixar a resistência em contato com nenhum tubo do equipamento. Ou vai ocasionar o quê? Um vazamento fluido de refrigerante. Então, vou jogá-lo um pouquinho mais para lá, ó. E deixei uma folga. Tem uma folga de mais de um dedo aqui. Mais de um dedo. Entre a resistência e o tubo. Uma coisa que eu percebi nessa máquina é que é o seguinte. 50% mais ou menos da resistência estará perdida, no caso de serpentina. Por quê? Olha só aqui embaixo. A resistência de bandeja fica bem posicionada. De bandeja. Agora, olha a resistência da serpentina. Vejam como ela fica bem mais distante ali, ó. Do evaporador. Acho que aqui dá para ver melhor. Olha só. Olha. Ela entrou dentro do evaporador, mas uma parte dela fica para cá, ó. Vejam só. Não fica dentro da serpentina. Uma parte fica aqui, ó. Ó. Entre a serpentina e o motor do ventilador. Está logo aqui atrás, ó. Motor do ventilador. Então, esta parte da resistência está sendo inútil. Fica dispensando calor para cá. O ideal é que ela fosse mais estreita, né? E que ficasse aqui, ó. Dentro da serpentina. Vamos ver do lado de cá, ó. Aqui, ó. A serpentina, ela vem daqui até aqui. Nesse caso, essa parte está no meio da serpentina e esta parte aqui, não. Então, essa parte aqui está sendo praticamente inútil. 50% só dessa resistência está realmente trocando calor com o gelo, que no caso vai estar aqui dentro da serpentina. Agora, eu vou mostrar a parte de ligação dessa resistência. Bom, a parte de ligação dela. Para isso, deixa eu... O mais próximo. Então, aqui a gente tem a borneira. A borneira, onde eu tenho, neste ponto aqui da borneira, aqui. É a alimentação do ventilador, fase 1 e fase 2 do ventilador. Abaixo, eu tenho o ponto de aterramento, o terceiro pino. E aqui eu tenho T1 e T2. Esse T1 e T2 é o termostato de segurança, que no caso é aquela pecinha ali em cima. Estão vendo aquela pecinha ali, redondinha ali em cima? Ali, ó. Aquela pecinha ali, ó. É um termostato de segurança. Aquele termostato, ele vai ser ligado em série com o comando do contator de degelo. Não é para ficar em série com a resistência. A corrente da resistência não é para passar por esse terminal. Esse sistema aqui, ele vai abrir o contato quando ele estiver em uma faixa de 18 graus, mais ou menos, e volta a fechar com 14. Se esta chapa aqui estiver maior que 18 graus, não tem o porquê entrar o degelo. Não tem o porquê a resistência ligar, entrar em funcionamento. Até porque você só vai ter o sistema de degelo em câmara de congelado. Então, esse termostato desliga com 18, em torno de 18, e religa com 14. Os cabos dele estão instalados aqui, ó. Estão vendo aqui? Este e este. Então, esta peça não é uma peça que vai ser alimentada. Não é para entrar atenção nessa peça, tá? É uma peça que vai estar ligada em série com o circuito de comando do contator. Com o circuito de comando de degelo. No caso, você vai colocar neste ponto aqui, ó. A fase do contator de degelo vai vir, passar pelo termostato de segurança, sair do termostato de segurança para voltar para o contator. Eu vou colocar agora os terminais elétricos da resistência. Eu tenho aqui terminais de uma resistência. Esses dois aqui, ó. São os de uma. Então, eu vou colocar um aqui, ó. Este ponto e este e este são três terminais. São os da resistência. Um, dois, três. Um deles é comum as duas resistências. Então, no caso este do meio, é comum as duas resistências. Então, eu vou colocar um aqui, ó. É aquela borneira, pessoal, que todo mundo adora, né? De pressão. Agora sim, uma resistência já conectada. Vou afastar um pouquinho, porque ele está, ó. Bem, praticamente, em contato com a chave. Então, eu vou afastar um pouquinho ele aqui, ó. É comum, tá? Em alguns equipamentos, é aqui acabada no curto-circuito. Eu costumo pegar uma fita, aquela fita de alta fusão, e colar ela aqui atrás, ó. Atrás de todos os terminais, aquela fita de alta fusão. Este material aqui, ele poderia até ser melhor isolado. Para que não haja curto-circuito, porque em alguns equipamentos ocasiona curto-circuito aqui. Ponto aqui, a primeira resistência. O cabo da mesma resistência. É a mesma, tá? Então, vai alimentar nesse ponto e vai alimentar neste. Agora, a mesma resistência. Tá? Então, para ela ser alimentada, basta entrar energia no primeiro e no segundo. Lembrando, o pino do meio é um pino comum às duas resistências. Então, eu vou colocar aqui no meio, agora. Ó, da segunda resistência. É comum às duas, esse ponto de alimentação. Vejam aqui, ó. Foi até o final agora. E agora, o último cabo. O cabo da segunda resistência. Eu vou colocar agora aqui embaixo. Vou afastar, ó. Vou deixar um terminal aqui em branco, estão vendo? Aqui, ó. Poderia colocar aqui, mas vou colocar mais embaixo. Por quê? Esta aqui vai ser uma fase. Esta aqui do meio é outra. E esta aqui vai ser a mesma fase daqui. Então, essa fase do meio vai estar cercada pela outra fase. Para que não haja, ó, diminua o risco de curto, vou deixar este borne aqui vazio. Faça o seu serviço sempre, sem pressa, tá? Preze pela perfeição. A perfeição nunca vai ser atingida, mas faça o seu melhor, tá? Não faça as coisas com pressa. Melhor você fazer com cuidado e dedicação para que você faça uma só vez. Ou você vai ter que fazer duas vezes, e muitas das vezes tendo prejuízo. Aqui eu já fiz a colocação dos terminais. E eu tenho a seguinte situação aqui. Neste ponto, daqui para cá é uma resistência e daqui para cá é outra. Já que eu tenho um circuito bifásico, né? O circuito é bifásico, tá? Então, são duas fases para dar o 220. Uma fase vai entrar aqui no meio, que já vai estar alimentando as duas resistências. A outra fase vem aqui e vem aqui. Se o teu circuito for trifásico, eu indico você balancear, tá? Vamos dizer que você tem três fases. Então, como é que você faz para alimentar essas duas resistências? Uma fase, você vem aqui, alimenta a ponta de uma resistência. A outra fase, você vem aqui no meio. Aí você já alimentou uma resistência com duas fases. Vamos dizer RST. Coloca aqui, R, S e T. Porque assim você vai ter, nesta fase R, somente a corrente de uma resistência. 5.54 A, mais ou menos, né? Foi o que eu calculei ali. 5 ponto alguma coisa. Na fase S, no caso RST, na fase S, você vai ter a corrente das duas resistências. Então, na fase S, você vai ter uma corrente de 10.9. E na fase T, você vai ter uma corrente também somente de uma resistência. No caso, 5.50 alguma coisa. Então, você vai balancear melhor a corrente entre as três fases, tá bom? E aí, no caso, a fase que você vai ligar o ventilador, que no caso são esses dois cabos, procure utilizar, então, a fase R ou a T para as demais cargas, para que você balanceie, para que você deixe essa fase aqui, que já está com 10 ponto alguma coisa, sem ligar outras cargas. Por quê? Ela já está com 10 ponto 9, 11 ampere. Vamos dizer que a fase S já está com 11 ampere. A fase daqui está com a corrente menor. Você balanceie. Principalmente cargas que vão ser ligadas simultaneamente. Neste caso aqui, o degelo. O ventilador não estará ligado junto com o degelo. Mas, se tiver outras cargas que estarão ligadas simultaneamente à resistência, no momento do degelo, procure ligar nesta fase e nesta fase. Conseguiu compreender? Para balancear as cargas. Tá bom? Então, é assim que você faz a alimentação elétrica do equipamento. Resistência agora de bandeja. Neste caso, eu vou colocar a resistência de bandeja. Resistência de bandeja, tem que tomar um cuidado, porque você não vai colocar a resistência de bandeja, olha só. Olha aqui. Aqui, embaixo dessa chapa. Você vai tampar essa chapa, que é onde está a resistência da bandeja. Agora, a resistência do dreno, no caso. Resistência do dreno vai passar aqui por baixo. Não pode passar aqui por cima. Ou a resistência de bandeja vai acabar derretendo a resistência de dreno. Então, eu vou fixar aqui com o parafuso. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a resistência de dreno. No caso, essa resistência. Então, como é que você faz? Vem com a bandeja. Vem com a bandeja. Coloca aqui, olha. No furo, onde vai estar o dreno. E vai jogar ela para dentro do dreno, tá? E deixa um pedaço dela aqui, olha. Até onde vai ser ligada a parte elétrica. Então, deixa eu puxar um pouquinho mais ela. Pronto. Vou colocar logo uma borboleta aqui para facilitar. Vou mostrar o passo a passo a vocês, tá? Da ligação desse comando em outros vídeos. Tá bom? Porque esse comando aqui eu vou fazer passo a passo com vocês e deixar disponível. para que quem trabalha com refrigeração comercial tenha condições de entender como funciona o comando elétrico de uma câmara frigorífica congelados ou resfriados. Aqui, olha. Vai ser adicionado um pequeno tubo de dreno para que não me atrapalhe aqui nas gravações. Tubo de dreno que vai vir desse ponto. Vai vir aqui em cima e vai jogar água para cá. Então, vai ficar assim, olha. Um 45 ali. Ou, acho que nem vou conseguir um 45. Tem que fazer uma curva. E essa parte ficará dentro do dreno. Dá uma força aí. Conheça a minha loja lá que eu estou começando agora. Pessoal, tem poucos produtos. Em torno de uns 20 produtos só. Mas, quem sabe, em breve aí tenha condições de cada vez mais colocar variedade de ferramentas e acessórios para refrigeração. Não é acessórios para refrigeração, não. Ferramentas e acessórios para todo tipo de aplicação de reparo. Então, conhece lá a minha loja Reparador Raiz. Dá uma força lá, me dá uma ajuda. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom trabalho e tchau, tchau.